Bom dia, bom dia a todos. Que a paz do nosso Rabi possa ser universal, possa conduzir todas as crenças, religiões, raças, culturas a um único patamar, que é o patamar do conhecimento, da sabedoria e principalmente do amor. Bom dia, chegamos a um momento interessante. Eu sempre digo que caberá aos mentores, aos pensadores, aos que gostam de ler, estudar, conhecer e entender profundamente os ritos. Os ritos não só escondidos atrás de mitologia, de psicologia, de todas as elogias que existem. Na verdade, é um rito interessante. É preciso querer, é preciso amar, é preciso ousar. Essas três colunas são bases de um conhecimento total em filosofia espiritualista. Em teosofia, não é diferente. É preciso querer, é preciso amar e é preciso ousar. E aos poucos, esses três itens reunidos vão nos dar a condição do que eu chamo de luz da esperança. A luz da esperança é uma produção entre o que eu amo, o que eu quero e minha ousadia, minhas ações. Então, Deus os abençoe, dê muita força, muita luz e que hoje seja um dia muito especial. E espero todos para sempre ter mais uma jornada, sempre um novo caminho. Obrigado. 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 Obrigado.